Olá, minha amiga, meu amigo, estamos aqui para o nosso encontro nesta quarta-feira, dia 16 de agosto. Em 16 de agosto nasceram dois geniais espanhóis, um filho de espanhol e o outro nascido na Espanha, e que frequentaram as telas, os palcos, as revistas, os jornais brasileiros durante anos, nos alegrando, nos instruindo, nos informando, despertando os nossos espíritos. Oscarito nasceu em Málaga em 1906. Ele era uma mistura de cantinflas com Charles Chaplin. Genial. Ele, com um ano de idade, veio para o Brasil porque a família dele era de circo, e ele no circo se tornou palhaço, trapezista, fazia de tudo. Depois entrou no teatro e, por fim, no cinema. 48 filmes. Eu acho que eu vi, no máximo, uma quarta parte disso. Oscarito. Nos deixou em 1970. E o outro é o Milor Fernandes, ou Van Gogh, da revista Cruzeiro, que eu acompanhei desde a infância. Milor Fernandes nasceu em 1923. Morreu com 88 anos, no Rio de Janeiro. E... Genial. Um era cômico, Oscarito. O outro era humorista, inteligente, irônico, satírico, mas fez peças de teatro, autodidata em tudo, inclusive no inglês. Acabou traduzindo peças de teatro. Ele fez com Flávio Rangel o Liberdade, Liberdade, que eu assisti lá por 1968, por aí, imagino, no Teatro Leopoldina, em Porto Alegre. Depois acompanhei o Flávio Rangel aqui, dando apoio a ele, no tempo que eu estava na manchete. Liberdade, Liberdade. Era um grito contra a censura, contra... Era um grito contra o governo militar. Na época... Pior época. E saiu nos palcos. E, no entanto, Milor Fernandes foi vítima da censura antes do governo militar. Governo Juscelino, ele fez críticas à dona Sara e aí, o que aconteceu, deixa eu ver onde foi, foi na TV Tupi, né? E aí ele foi censurado. Foi demitido da tribuna da imprensa por um artigo que tratava da corrupção dos meios de comunicação. Depois, de novo na Cruzeiro, ele passou a ser censurado lá, pela direção, e o diretor depois disse que ia dar liberdade para ele. Ele disse, ninguém me dá liberdade, mas pode me tirar. Depois, de novo na Cruzeiro, ele acabou demitido também, porque ele fez desenhos, ele desenhava também, sobre uma nova versão do paraíso terrestre. E a igreja católica protestou e ele acabou demitido da Cruzeiro. Só para falar um pouco aí de um período, demitido da Cruzeiro em 1960, 63 pela última vez. Ele esteve na Veja, no Jornal do Brasil, na Isto É, no Pasquim, foi um dos fundadores do Pasquim, Milor Fernandes, irmão do Hélio Fernandes, da tribuna da imprensa. Só para a gente recordar tempos de muita inteligência no cinema, no teatro e na imprensa. Vamos, então, à conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto de hoje é que, nesta quinta-feira, o Supremo retoma aquele 4 a 0 em favor do transporte de droga por parte do viciado. Pode transportar sua própria droga. Não vai ser preso como traficante. Está 4 a 0 em favor disso. Está havendo uma reação muito grande. Uma, porque isso compete ao legislador. E o legislador, durante 13 anos, discutiu uma nova lei de drogas e manteve esse artigo 28, que está lá em discussão no Supremo, para julgá-lo inconstitucional ou não. Aliás, é para julgar inconstitucional ou não. Não é para julgar que droga pode ser transportada e em que quantidade. Isso é do legislador. Se houver alguma dúvida, ano que vem tem eleição municipal, se encaixa um referendo na eleição municipal, perguntando para o povo se quer que libere a droga para ser conduzida por alguém na frente, na porta da escola. Alguém que fique com, parece que dá 60 baseados de maconha, 60 gramas que estão falando, o sujeito vai lá para a esquina com 60 baseados ou para a porta da escola e vai, vender. É assustador. Está 4 a 0. Mais um voto, dois e acabou. É o Supremo legislando. Tem uma outra no Supremo, o ministro Barroso, aquele que disse que ele e outros derrotaram o bolsonarismo, ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo lá na UNE. E agora ele mandou para casa de tornozeleira uma traficante que foi presa em Belém do Pará, lá em meados de julho. Foi presa com 6 quilos de maconha skunk. Não me perguntem o que é isso. E está presa. Aí entrou com habeas corpus, não foi concedido. Veio para o Superior Tribunal de Justiça, foi confirmada a decisão de Belém, não concede habeas corpus. Inclusive a presidente do STJ disse o seguinte, olha, ela optou pelo tráfico porque deixou os filhos com uma irmã. E a justificativa do ministro Barroso é que ela é liberada e vai para casa, prisão domiciliar em João Pessoa por causa dos dois filhos menores, que ficaram com a irmã enquanto ela ficou com a maconha, com 6 quilos de maconha. Bom, tem mais um caso aqui lá do Supremo que é interessante. Aliviando a pena do pedófilo. Vocês ouviram bem. O Ministério Público reagiu a uma decisão do ministro Barroso que é lá um recuo do STJ que suaviza a pena para a pedofilia. Está em jogo um habeas corpus que foi concedido a um condenado pela exploração sexual de crianças e adolescentes no Paraná. A base é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 244, estabelece-se pena de 5 a 12 anos para quem aliciar, agenciar, induzir criança ou adolescente à exploração sexual ou à prostituição. O STJ alega que, não, mas ele era um cliente ocasional. Uau! Cliente ocasional pode. Meu Deus. Aí a Procuradoria Geral da República insiste, olha, a nossa missão pelo artigo 127 da Constituição é também defender a família. E é isso que nós estamos fazendo. Só para vocês terem uma ideia, nos quatro primeiros meses deste ano, em relação a janeiro, fevereiro, março e abril de 2022, a exploração, a violência sexual, a violência contra direitos humanos de crianças e adolescentes, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, subiu 70%. Há 70 mil denúncias e 400 mil casos de violações, inclusive com violência sexual contra crianças e adolescentes. Será que a gente tem aqui no Brasil aquilo que é denunciado naquele filme, eu acho que é a cor da liberdade, algo assim? Que denuncia essas redes de pedofilia? Meu Deus. Bom, vamos mudar para a economia? O tal arcabouço fiscal, que foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, foi modificado no Senado, voltou para a Câmara. Tem prazo até fim do mês para ser aprovado, porque fim do mês é o limite da entrega do orçamento do ano que vem. E se não for aprovado o orçamento fiscal, está valendo a lei, a lei do limite de gastos, que faz com que o governo possa gastar na base da inflação do ano para o outro, no mesmo percentual da inflação, na mesma relação da inflação. E o atual governo quer 200 bilhões a mais. Tudo bem, arcabouço está lá, Lira disse que vota na semana que vem, se houver consenso em relação às mudanças feitas pelo Senado. Só que, inexplicávelmente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resolveu fazer aquelas declarações lá numa entrevista. Gente, para o Reinaldo, Reinaldo Azevedo, disse que a Câmara está com um excesso de poder para humilhar o Senado, humilhar o Executivo, eu nunca vi tanto poder da Câmara. Gente, ele parece que está satirizando a Câmara, porque a Câmara está justamente humilhada porque a inviolabilidade do mandato não tem sido respeitada, e outro poder está legislando em lugar da Câmara. Exatamente o oposto, não sei se ele está na lua ou o que o levou a isso. Tentou corrigir, não adiantou muito, e levantou muita insatisfação entre os deputados. E agora ele está dependendo das boas relações com os deputados para aprovar o tal arcabouço fiscal. Eu não sei o que há com o ministro da Fazenda, parece que não entende muito bem a política ou a economia. De Brasília, Alexandre Garcia.